Música Que bom, estamos juntos para o segundo dia de oração dentro do Salmo 91. Eu tenho dito que Deus escolheu você para nós orarmos durante esta semana. Olha, eu preciso dizer para você, ontem eu senti uma forte presença de Deus, Deus, durante todo o dia, o Espírito do Senhor esteve comunicando ao meu Espírito e dizendo que milagres estavam acontecendo, que no mundo espiritual, forças do mal estavam sendo repreendidas. Porque quando a gente ora o Salmo 91, quando a gente fala com Deus baseado no que o Salmo 91 nos ensina, porque o Salmo 91 é um Salmo de livramento. Davi foi um homem que Deus tirou lá de trás da malhada das ovelhas e transformou ele num grande rei de Israel. Você pensa que isso é fácil? Quantos livramentos Davi não teve que enfrentar ou experimentar? Quantas batalhas ele não teve que viver experimentando o livramento da parte de Deus? É por isso que ele escreve dizendo que aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive, a sombra do Altíssimo, descansa. Ei, Deus está dizendo para você descansar o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Deus vai tomar a tua causa. Se você está comigo nesta rotina de oração destes cinco dias, não perdendo nenhum dia, ontem eu falei sobre não cumprir aquilo que a gente fala com Deus. Falei sobre que a gente tem que levar a coisa séria. Falei sobre o rei Jeú, que ele não golpeou o chão como o profeta falou, então perdeu a vitória completa. Você pode até ter vitória, é parcial. Não perca nenhum dia. Hoje, terça-feira, nós temos quarta, quinta e sexta ainda para orarmos juntos. E Deus me diz que você precisa orar e descansar. A Bíblia Sagrada, ela fala que o bom pastor, o bom pastor é aquele que nos leva a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Ele leva-nos águas de descanso. Por isso, hoje em oração, eu quero declarar, eu quero profetizar, que você não precisa mais ficar com essa taquicardia, com esse medo, medo do amanhã. Deus me manda falar para pessoas que estão com medo do amanhã. Achando que o namoro não vai dar certo, que o noivado não vai dar certo, que o casamento está um fracasso, que vai ser demitido, que não vai conseguir vender, que não vai atingir a meta. E esse medo está te paralisando. Esse medo está impedindo você de viver felicidade no amor. Esse medo está te impedindo de viver a felicidade na sua vida profissional, no seu casamento, nos seus relacionamentos, nos seus estudos. Porque você começa e para. Você diz, eu começo e para. Claro, você já diz que começa e para, vai ser assim. Comece a dizer, não, esse curso eu vou até o final. Não, esse projeto eu vou vencer. Eu vou vender. Você é um corretor? Saia todo dia pela manhã dizendo assim, hoje o milagre vai acontecer. Eu quero profetizar sobre os corretores que me acompanham aqui. Você crê que Deus pode te dar um semblante? A Bíblia diz formoso. A Bíblia diz que José era de boa aparência, simpático. Davi também era. Porque a alegria do Senhor a formoseia o rosto. Deus vai te dar estratégia e sabedoria para vender. Você vai vender. Você vai vender aquele terreno, vai vender aquele imóvel. Você vai conseguir encontrar a casa que aquela pessoa quer comprar e você vai receber. Eu estou profetizando aqui. Recebe o teu milagre. Sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Profetizando sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre as suas finanças. Você é um vendedor? Você vai atingir a meta. Agora, levante a cabeça, não desanime e ó, porta em porta, bate, bate, bate. A Bíblia diz que quem pede recebe, quem busca acha e quem bate a porta se abre. É com você que Deus está falando. Não é para desistir não. Esse tratamento que você está fazendo, pare de dizer que não está resolvendo. O espírito alegre constitui-se um bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. Hoje é dia de você tomar essa decisão. Eu quero declarar agora. Você está comigo neste segundo dia de oração? Já compartilhou com os amigos? Escreve aqui embaixo assim, ó. Eu sigo em oração descansando a sombra do onipotente. Eu sigo em oração descansando a sombra do onipotente. Ei, ó, o onipotente, o que tem todo o poder faz sombra para mim. Sabe por quê? Porque eu ando ao lado dele. Eu ando com ele. Eu me lembro quando eu era criança que o sol estava batendo forte, eu quando estava caminhando com a minha mãe. E eu dizia assim, mãe, fica aqui na frente para o sol não pegar em mim. Ela falava assim, mãe, você é bonitinho, né? Você quer caminhar do meu lado para o sol bater em mim e não em você? Ela disse, pode ficar aqui, meu filho. E ela me abraçava e eu ia caminhando do lado dela e o sol batendo aqui. Eu lembrei disso agora porque Deus está me mandando dizer que você vai caminhar a sombra dele. Você vai descansar a sombra do onipotente. Escreve aqui embaixo, põe seu nome e diga assim, eu, Marcos, vou descansar a sombra do onipotente. E agora eu convido você para orar comigo o salmo 91. Está disposto a orar o salmo 91 comigo? Então vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspede e calcarás aos pés o filo do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Agora fecha os olhos, quero orar com você e por você, em nome de Jesus Pai. Agora que o milagre do descanso da alma, tira toda a preocupação. Que o milagre da confiança, Senhor. O milagre do livramento. Porque o onipotente está com este homem e esta mulher que ora comigo. Neste segundo dia de oração, eu profetizo que esta casa está guardada dos assaltos, dos incêndios, dos acidentes. Este homem e esta mulher estão livres do mal. Este carro está coberto com o sangue de Jesus agora. Senhor, protege nos quatro cantos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor aqui dentro deste carro agora, em nome de Jesus. Esta cama, este quarto. Aonde quer que a pessoa esteja agora, que o Senhor esteja dando a ele descanso, Pai. Protegido a sombra do Altíssimo. Assim como o Senhor fez com Davi e fez dele um homem poderoso. Eu oro e abençoo este filho e esta filha agora. Que comigo tenha esta rotina de oração. E se forma este grande elo de oração agora, nestes cinco dias que estamos orando. Pai, em nome de Jesus, eu declaro descanso para o teu filho e tua filha. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Diga amém. Deus manda dizer que casais estão se reconciliando e vão se reconciliar hoje. Profetizo hoje que não vai haver nenhum mal que não seja vencido. Porque você está caminhando à sombra do onipotente. Ao final eu peço que você compartilhe esta mensagem com alguns amigos. Eu parei aqui para te abençoar. Abençoe pessoas, seja um missionário. Quanto mais você abençoa pessoas, mais você é abençoado. Cada compartilhamento que você der, será um livramento de Deus na sua vida. Eu profetizo isso. Declaro. É verdade, quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas. Trazendo consigo o fruto do seu trabalho. Então creia nisso. Se você puder deixar o seu joinha, o seu like, deixar o seu curtir, vai ser muito bom também. Vai nos ajudar a levar esta mensagem para mais pessoas. Ao final Deus manda te dizer que você é um chamado, amado e guardado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo.